ao vivo no redstar olhando produtos brasileiros ó parofa pronta para fazer quilo para fazer pão de hoje o cafezinho pilão caboclo o que mais tem aqui ó azeite de entender pimenta de maracujá tem umas coisinhas né gente sonho de valsa serenata de amor tá faltando palmito será que tem que tem palmito olha só que delícia palmito tô adorando essa loja pequenininho escondidinho mas tem tudo que a gente precisa para fazer feijoada então vou fazer hoje beijo tchau